A paz do Senhor, eu sou Yara Grifo e juntamente com outros irmãos integro o grupo de trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Dando continuidade a nossa sequência de vídeos sobre o desenvolvimento das pessoas com deficiência, falaremos da síndrome de Down e deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento que gera um desenvolvimento cognitivo, motor e comportamental muito abaixo do esperado para a sua idade cronológica. A deficiência intelectual é classificada em graus leve, moderado, severo e profundo. E o desenvolvimento da pessoa está relacionado ao grau e à estimulação recebida. A síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, T21. É uma condição genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21. Os indivíduos podem apresentar características físicas singulares, propensão a alguma doenças, atraso no desenvolvimento motor e a principal característica é a deficiência intelectual. A T21 não tem grau. Ela é classificada por tipos, trissomia simples, trissomia por translocação, trissomia por mosaico. A T21 é a maior causa de deficiência intelectual. As pessoas com deficiência intelectual apresentam dificuldades de aprendizagem relacionadas a abstrações, raciocínio lógico, dificuldade de planejamento, de execução de tarefas, resolução de problemas, ou seja, muitas falhas em funções executivas. Falando de autonomia, que é a capacidade de fazer escolhas e governar a própria vida, a família precisa ser muito presente para auxiliar nestas conquistas. A pessoa com T21 e deficiência intelectual alcança melhores resultados com o ensino concreto, associando pista visual, auditiva, tátil-sinestésica, associando várias vias neurais ao mesmo tempo. Mas a grande aliada do aprendizado é a pista visual, então devemos usá-la sempre. O quadro de rotina é um ótimo exemplo de pista visual. Ele é importante para antecipar e descrever o que a criança ou o adolescente irá fazer. Ele gera previsibilidade. Este é um exemplo de quadro de rotina diário. Aqui é possível montar juntamente com a criança o que ela irá fazer pela manhã, depois à tarde. Então, por exemplo, de manhã a criança vai acordar e ela vai escovar os dentes, depois ela vai lanchar, depois vai arrumar a cama, um exemplo, e pode também fazer uma atividade. Precisamos fazer essa rotina junto com a criança. Todos os dias quando ela acordar, montar juntamente com ela e a gente vai acrescentando aos poucos. Então, faz pela manhã. Depois que tudo está executado, nós vamos para a parte da tarde. Então, a tarde ela vai almoçar, por exemplo, depois ela vai andar de bicicleta. E aí, depois que executou essa parte da tarde, a gente faz a parte da noite. Vai tomar banho, assistir o culto e dormir. Mas, para a independência de cada ação, como por exemplo, lavar as mãos, escovar os dentes e tomar banho, é necessária a prática e a repetição do passo a passo. Vamos dar algumas sugestões para o ensino e treino das habilidades. Uma dica importante é a aprendizagem por modelagem. Podemos fazer o passo a passo primeiramente em um brinquedo, um boneco. E quanto mais vivência a criança tiver na brincadeira, mais fácil será para executar nela mesmo. Nós vamos fazer junto com a criança. Por exemplo, vamos fazer aqui a demonstração da escovação de dente. Então, nós temos aqui a rotina. Primeiramente, então, a criança tem que pegar a escova e pegar o creme dental. E aí, ela vai molhar a escova. Depois, ela vai passar o creme dental na escova. Depois, então, ela vai escovar os dentes. E aí, nós podemos escovar o dente de um lado, do outro. Agora, na parte de cima. Igual está ali no slide mostrando. Depois, a criança, então, vai bocejar. É importante usarmos o copo, igual está ali no slide, como apoio, porque é difícil, às vezes, a criança conseguir fazer esse movimento. Então, primeiro, a gente ensina a bocejar aqui. Colocou a água, bocejou, cuspiu. Depois, a gente vai lavar a escova e botar para secar. E aí, então, secar o rosto. E pronto. É muito importante que esse passo a passo seja feito várias vezes, junto com a criança. Algumas podem até precisar de ajuda física, que você pegue na mão, que faça com ela. Mas é importante seguir a mesma sequência. Algumas crianças vão precisar de mais repetição. E isso pode ser feito da mesma forma para as outras aprendizagens. De lavar as mãos, de trocar roupa, de tomar banho. E no banho, as crianças têm, às vezes, uma dificuldade para conseguir identificar o shampoo e o condicionador. Nós podemos, então, uma dica é usar vidros como estes. Ele evita o desperdício e facilita a retirada e a identificação do produto. É só colar aqui, ó, de forma com algum adesivo, o número 1, por exemplo, para shampoo. E o número 2, para condicionador. E aí, isso vai facilitar muito o desenvolvimento sozinho dela, a aprendizagem sozinha dela na hora do banho. Devemos sempre lembrar que a aprendizagem desenvolve três R's, rotina, repetição e regularidade. As pistas visuais também favorecem o desenvolvimento da comunicação. Existem vários métodos, como o multigestos, o método dos dedinhos, dentre outros. O multigesto foi desenvolvido pelas fonodiólogas Cíntia Azevedo e Letícia Silva. Ele é uma metodologia baseada em pistas multissensoriais e, em especial, o uso de gestos para o treino da habilidade de fala e alfabetização. Cada fonema é associado a um gesto específico, que auxilia a pessoa no planejamento e na programação dos movimentos necessários para a fala. Depois que a pessoa aprende o fonema com seu respectivo gesto, ela consegue usar como apoio para a fala. Como, por exemplo, aqui, a palavra uva. Então, a criança já sabe que o u, v, a, são esses fonemas que formam a palavra uva. E também a palavra pé. Pé. Esse aqui é um excelente apoio para poder a gente trabalhar o desenvolvimento da fala da criança. Mas existem várias maneiras de usar pistas visuais para facilitar o aprendizado da fala. E outra dica também é para o aumento de frases. Então, a gente pode usar pista visual, a gente pode usar o multigestos, envolver várias metodologias para a gente poder trabalhar no apoio da construção de frases. Por exemplo, Todo suporte visual é de extrema importância para o desenvolvimento da autonomia e independência da pessoa com deficiência intelectual IT21. Espero que todas essas dicas sejam úteis a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos!